Criado em 2019, o projeto promove o acesso das pessoas com mobilidade reduzida ao banho de mar. Tudo é monitorado por equipes das Secretarias de Assistência Social e Esportes e Lazer de Linhares. É uma estrutura que garante o acesso da pessoa com deficiência ou idoso até o mar. Então existe uma passarela, então a pessoa que é cadeirante ou que faz uso de muleta, toda dificuldade da areia, então ali tem uma passarela até a nossa estrutura. Na nossa estrutura nós temos cadeiras anfíbias e aí o nosso cuidador, teremos cuidadores, leva essa pessoa até o banho do mar. Nós tivemos famílias que alugaram casas em Pontal do Ipiranga para garantir o seu familiar, o seu primeiro banho. Tivemos pessoas com mais de 80 anos que primeira vez entrou no mar. A família filmou, os familiares puderam assistir, então foi lindo garantir realmente a praia de todos. E aí nós conseguimos então garantir a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, esse banho do mar, o lazer, né, que é de direito da pessoa. As cadeiras anfíbias flutuam na água e são especialmente preparadas para esse público. A partir do próximo dia 6 de janeiro, elas estarão posicionadas na plataforma montada nas areias do Pontal do Ipiranga. Para a Associação dos Deficientes de Linhares à ADFIL, a iniciativa promove bem-estar e lazer para pessoas com dificuldades de locomoção. Porque tem pessoas que sofreram algum tipo de acidente, que passaram a pesquisar de cadeira de roda ou de moletas, que têm dificuldade de entrar no mar. Então, através desse programa, né, as cadeiras anfíbias, com uma equipe maravilhosa, né, toda preparada, que cuida bem dessas pessoas que vão ter acesso ao mar. Então eles têm, né, esse acesso de tomar um banho de praia e realmente é uma felicidade muito grande. As pessoas se sentem muito felizes e realizadas. Além de tudo, de se tratar de uma inclusão social, de tirar as pessoas do seu aconchego, levar para o meio social, né. E isso, assim, bastante gratificante. Organizações sociais e entidades que atuam em várias frentes em Linhares poderão agendar o uso das cadeiras anfíbias através do telefone 3372 2099, como nos explica a Secretária Municipal de Assistência Social. Todo sábado e todo domingo, a partir do dia 6, mês de janeiro, e as instituições, né, Pestalose, Lar do Idoso, Lar da Fraternidade, que queiram levar seus usuários para participar, é só ligar para a Secretaria e agendar, que aí a gente abre uma agenda durante a semana. Quando a demanda, ela é grande, por exemplo, quando a Pestalose, Lar do Idoso, ele agenda, nós também contamos com a presença dos guarda-vidas e do Corpo de Bombeiro. Obrigado. 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 Obrigado.